Aplausos 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 Obrigado pessoal Aplausos 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 Que bom que vocês pediu pra gente voltar É, mas faltou A Fernanda não voltou ainda tem uma música Ela é Sempre que a gente joga esse joguinho A Nina vence dela Então Uma música que ninguém esperava que a gente tocasse Lá vai G1 Ê A pés 2 G1 Daniela, 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 Ricardo Paulo Pessoa Machu, Glauco Mendes, Daniela, Richard Rebis, Daniela, 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 Daniela,했os, Daniela, Maria, Luiz, É de princípio do Tony! It's me! E agora? E agora? E agora? E agora? É se chamar de uma boba pequeno, mas e agora? É, é, é... Não! Não, não é assim! Espera aí! Espera aí, gente! Eu fui uma péssima mestre de cerimônias, porque... É mesmo? É! Eu deveria ter apresentado vocês aí, o dueto de vocês ali de cima! E agora? E agora? E agora? Pode ser, mas e agora? E agora? Grupo, se você falar e agora mais uma vez, você vai ficar sem a ração de hoje! E agora? O quê? Você desceu! Tá, então, é... Teremos agora um momento... E agora, Grupo, teremos um momento que... É, é... O Zíglo e vocês terão o som! Ah, é legendário! É legendário! Como que eu fui esquecer disso? Tem até uma coreografia que eu pensei com o pessoal! É? É uma coreografia protetiva! Sã! É o seguinte, pessoal! É! Vamos treinar já! Levantem o bracinho esquerdo! O outro bracinho esquerdo também! Agora, levantem o dedo indicador de ambos os braços! E as mãos, né? As mãos, né? As mãos! Conseguiram? É o máximo! Agora, apontem os dedinhos na direção do ouvido! Aproximem! Apontem! Apontem! Apertem! Que Deus os proteja! Aperto! Aperto! Agora, quer dizer? Sim! Quer dizer? Por quê, eu estou preparado! Vamos lá! Aperto! Piscínio do dedos! Aperto! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Obrigado.